Nós estamos passando por momentos difíceis no nosso país, momentos muito difíceis e que eu quero dizer que são três esses momentos. Primeiro momento, na saúde. Com essa pandemia, nós estamos vivendo momentos muito difíceis na saúde, momentos de controle da doença, momentos também financeiros, porque as pessoas estão com medo de ir para os hospitais, de ir para as clínicas. Nós paramos aí há algum tempo, algumas unidades nossas, nós paramos para convencer os funcionários a trabalhar. Está difícil porque está todo mundo com medo, realmente todo mundo fica assustado. As pessoas de idade não estão indo para o laboratório, nós não estamos dando cobertura, como gostaríamos de fazer, com respeito às coletas de domicílio. Porque as pessoas estão com medo de ir para as unidades de saúde. Aumentou a coleta de domicílio, né? Aumentou a coleta de domicílio e muito, tá? E muito. Então, a gente está sobrecarregado com isso aí. Mas, em resumo, a quantidade de exames diminuiu. Tanto é que eu tive que reduzir o quadro de funcionários, dar férias a alguns funcionários. Então, nós estamos passando, realmente, uma fase difícil na saúde, por conta do vírus. Nós estamos passando uma fase difícil na política. Por que é que existe tanto fake news? É questões políticas, meu amigo. Inclusive, uma operação hoje de manhã, entendeu? É questões políticas. E a outra fase difícil que nós estamos passando, não é? É a questão financeira do país. Que essa questão financeira, por esse ano, não vai estar fácil. Então, é três crises. Saúde, não é? Política e financeira. E nós somos fortes e nós vamos vencer todas. É por isso que a gente não se entrega. Em toda fase difícil, a gente aprende. Então, nessa fase difícil, eu aprendi outras coisas dentro do laboratório. A parte de gestão com os funcionários. Ainda ontem, nós tivemos uma reunião. Você falou aí, não é? Eu saí do laboratório ontem, uma reunião com os funcionários. Eu saí sete horas da noite. Dessa reunião. Para a gente definir como melhor atender o cliente. Definir como melhor a gente se precaver. Definir sobre esses exames. Fazer um levantamento. Como é que estão os outros exames no momento. Quando eu cheguei em casa, que tomei banho, que jantei. Que eu me comuniquei com você. Eu fui assistir a uma videoaula. Com o laboratório do sul do país. Uns parceiros que eu tenho. Essa videoaula começou sete e quarenta, mais ou menos. Terminou quase nove horas da noite. Então, é por aí. A gente realmente não para. Tem muitas lives para a gente assistir. Você é a favor que abra o comércio? Eu sou a favor que abra, sim. Agora, como eu disse a você. Abriu o comércio sendo fiscalizado. Mas fechado do jeito que está. Não adianta. Porque o comércio está fechado, tá? Mas tem muita gente dentro das lojas. Que você chega. Bate na porta. E entra dois, três. Os supermercados são meio lotados, né? Os supermercados lotados. Aí os pequenos. Os supermercados grandes e abertos. Os pequenos comerciantes. Fechado. A bodega, como a que a gente conhece, fechado. Verdade. Então, a coisa não está bem coerente. E eu digo a você. A melhor medida a ser tomada é o uso dos EPIs. Pelas, o comércio, né? Distribuição dos EPIs. A exigência do uso de máscara. Em todas as repartições. Na rua. Na rua. Eu acho que tem que chamar a atenção. Tem que ter exatamente policiamento. Pegou sem máscara. Ser punido. Uma advertência inicial e depois uma multa, né? Se você... Olha. Eu, por curiosidade, eu andei no domingo de manhã, nesses bairros, olhando. O quantidade de pessoas na calçada, uma banquinha na calçada. Bairros abertos também. Três, quatro pessoas tomando lá sua cerveja. Nenhum de máscara. Tá? Então, isso é um tal perigo. Tem que ter rondas. Tem que ter fiscalização. Só fechar o comércio, não resolve. Não resolve. Vai agravar mais o problema econômico. Agora, tem que exigir uso de máscara. Tem que orientar as pessoas como usar máscara. Como fazer a sepsia da máscara. Não é? Verdade. Como usar o álcool gel. Toda essa coisa que a gente já escuta falar. Não é como a gente viu no início. Eu acho que não deve estar acontecendo mais. Mas a gente está ali na caixa econômica emprestando a máscara para outra pessoa. Tá! Aí está danado. É, não. Mas o Nelson, Nelson aí foi um que divulgou pessoas emprestando a máscara para outra pessoa. E no começo a gente via isso. Tá? Então, tem que exigir as pessoas usar máscara. Tem que exigir a sepsia dos produtos no supermercado. Porque se você entra no supermercado com sua mão contaminada, não é? Então, você pega no produto daquele, resolve não levar. Aí chega outro e pega, já se contaminou. Então, na entrada do supermercado tem que ter disponibilidade de álcool gel, álcool a 70. E não é só disponibilidade. É a exigência. Vai entrar? Vai. Faz uma sepsia na mão? Confesso que eu não vi nenhum. Tem um álcool gel? Até tem. Mas essa exigência não vem em nenhum supermercado. Eu já fiz compras em vários supermercados para ver se tinha. Não tem. E entra de boiada, viu? Boiada com todo respeito. Mas entra de todo jeito. Então, é isso que eu digo a você. Tem que ter esse controle na entrada. Na entrada. Fazer a sepsia da mão na entrada. Porque ninguém talvez tenha pensado nisso. Mas você pega num produto ali, você passou a mão no nariz, você passou a mão na boca, sua mão está contaminada. Chegou, pegou num produto, não levou. Já está contaminado. Já deixou contaminado para outra pessoa. Mas as pessoas realmente são difíceis. Se você for no nosso laboratório, eu até quero que você vá, está tudo sinalizado. Está de distanciamento, tem uns cones com a corrente. Já tem um cone lá, porque a pessoa via a corrente, a pessoa rodeava para se aproximar do balcão, se escorar no balcão para ser atendido. Não, nós botamos uma faixa vermelha, umas correntes mostrando o distanciamento. Mas tem pessoas que ainda insistem em passar por cima da corrente. É que a funcionária... Olha, por favor, se eu fico depois da corrente... A orientação, né? A orientação. Tá? Tá?